Música Bé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é, palma, palma, palma Bé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é, caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora bé, 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 ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Quase, quase virou E aí